Fala galera do canal, de volta aqui com mais um vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês os meus jogos de ps4 até agora, então vamos nessa, primeiro o assassin's creed unit, muita gente criticou esse jogo, mas quando eu já peguei ele já estava totalmente sem bugs e tudo mais e eu achei um jogo muito foda tá ligado, tô platinando ele, gostei muito do jogo, isso aí, vamos pro próximo, que é o The Last of Us Remastered, quem tem um ps4, esse jogo é exclusivo, é o multiplayer que eu mais joguei na vida, esse multiplayer do The Last of Us, fora que a história é uma das melhores que eu já terminei, no início eu falava que o The Last era o melhor jogo que eu já joguei na vida, mas eu abri um pouco de espaço pros próximos aí, tá aqui, muito bom, exclusivo pra Playstation, próximo aqui tem um Fifazinho, um Fifa 16 né, que não podia faltar, jogar um futebolzinho aí, daquele jeito, é o único que veio com algum cartezinho aqui, porque esse jogo hoje em dia tá vindo sem cart nenhum, isso aí, próximo aqui, Mad Max, terra de isolado, já fiz até um gameplay aí, o jogo muito da hora, esse jogo, recomendo mesmo, pegada bem diferente aí, o jogo aí, o jogo aí, com um filme que saiu aí, é, quem gostou do filme vai se sentir bem imerso nesse universo aí, com esse jogo aqui, próximo aqui, próximo aqui, um jogo de luta né, Mortal Kombat X, da hora, pra falar a verdade, eu nem joguei muito esse jogo, só joguei um pouco mesmo, instalei, joguei, mas como eu tava com outros jogos pra jogar, pra jogar, então eu deixei um pouco ele de lado, mas eu vou jogar ele, muito da hora, jogo de luta, fight, próximo é o Dying Light The Following, que é uma edição aprimorada do jogo, que vem com as DLCs, mais de 50 prêmios, mais de 50 prêmios e nomeações, um jogo de zumbi, muito foda, em primeira pessoa, recomendo aí, quem gosta, de zumbi, The Walking Dead, vai se sentir bem, bem imerso nesse universo aí, próximo é o BF4, que eu gostei pra caramba desse jogo, joguei no PS3, e peguei ele também, pra jogar o multiplayer, é da hora, o gráfico dele também, tá muito bonito, no PS4, Battlefield 4, o próximo é o jogo que veio com o console, eu comprei o PS4 Slim, com o bundle do Uncharted, e cara, esse jogo aqui é muito foda, mano, o gráfico dele é muito bem detalhado, a paisagem do jogo, todo o jogo, se é louco, recomendo muito esse jogo, veio até com um folheto aqui do The Last Squad, próximo aqui, é o Killzone Shadow Fall, que eu comprei, mas pra falar a verdade, eu nem instalei esse jogo ainda, eu joguei o 3, no PS3, e gostei pra caramba, aí, comprei ele, mas ele tá aí parado, mas eu vou jogar ele, olha aí, sem nenhum encarte, sem nada, tá vendo, os jogos indo pra era digital, e o último aqui, não menos importante, é o Infamous Sequence, o primeiro jogo que eu platinei no PS4, aí, que eu gostei muito, o jogo é bem fácil de platinar, e a gente sempre quer jogar mais dele, jogo muito da hora, trilha sonora do Nirvana, jogando aí, que eu curto pra caramba, é isso aí, Infamous Sequence, recomendo, é isso aí, rapaziada, eu tenho os jogos em mídia física, em mídia digital, que eu vou tentar mostrar pra vocês ali no console, e esses foram de mídia física, eu tenho o PS4 há pouco mais de quatro meses, e já deu pra experimentar bem os jogos aí, e pegar e ver o gráfico do console, como é que tá, e é isso aí. Então galera, tamo de volta aqui, vamos continuar com o vídeo, esse aqui é o meu PS4, que eu deixo ele ali na base, vou tirar o jogo aqui pra vocês verem, Da hora né, vou mostrar aqui os jogos em mídia digital que eu tenho, Tô jogando esse Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, que foi disponibilizado aí na Plus, no mês de outubro, aqui eu comprei esse GTA aqui, GTA 5, quando eu tava na promoção, eu paguei 100, fui na loja, os caras estavam cobrando 240, 250 por ele, então resolvi esperar pra pegar, pra pegar, pra pegar na promoção aí, que sempre rola na PSN. Tem aqui o Drive Club, que é um jogo de carro também, que eu recomendo pra caramba, quem tem um PS4, ele sempre tá barato aí na PSN, 30 reais, 40 reais, tem um gráfico incrível esse jogo. E esse daqui é o Just Cause 3, que saiu na Plus em setembro, aí grátis também, pra todos os assinantes aí. E é isso aí. Eu vou aqui na minha biblioteca e vou mostrar os jogos que eu tenho aqui disponível pra baixar. Abso, que saiu na Plus, muitos aqui saíram na Plus e isso é uma coisa boa né, que eles estão lançando jogos bons e relativamente caros, que tipo esse Just Cause 3, ele na PSN tá 249, saiu na Plus, tá ligado? Então, adianta um lado. Esse Amnese aqui, Collection, Assassin's Creed, Freedom Cry, que é a DLC lá, que eu também julguei hein. Tem esse Game of Thrones também, que eu curto a série, tá ligado? E aí, eu joguei esse jogo aqui, gostei pra caramba. Hitman, que eu ainda preciso baixar. Esse The Killing Floor 2, que saiu na Plus também, eu nem joguei, só deixei aqui na biblioteca e depois eu vou jogar. Tem aqui, esse daqui que eu não vou jogar, é um joguinho meio infantil. Tem esse Life is Strange aqui, que é uma história muito boa, me surpreendeu esse jogo aqui. Eu joguei ele, gostei até. Tem esse Mordered Soul Suspect aqui, que é, que eu comprei esse jogo, que tava numa promoção aí, 19 e pouco, na Plus, e eu peguei, acabei pegando ele, mas ainda nem joguei. Tem esse Star Wars Battlefront aqui, que eu ainda nem joguei também. Esse Strike Vector aqui, que eu instalei, mas, é, não gostei muito da jogabilidade, mas depois eu vou tentar um jogo de nave, que é da hora. Quando eu não tiver, sem nenhum jogo, nenhum jogo aí pra jogar, eu vou, provavelmente eu vou jogar ele. Tem eles, tem esse Dattletail Games aqui, que é o Tales from the Borderlands, que eu, eu vejo os caras jogando esse jogo aqui, no futuro eu vou jogar ele também. Tem esse Devil Weed aqui, que tava, eu acho que 19 reais na Plus, na PSN, eu acabei comprando ele também, ele tá aqui, eu vou jogar. E o On to Dawn aqui, que eu joguei, saiu na Plus, eu acho que foi em agosto. É um jogo bom também, da hora, tem um gráfico da hora. E é isso aí, rapaziada, esses foram os meus jogos aí, que eu tenho até o momento, né, quatro meses de console. ver que é muito jogo também, a Plus também, dá muito jogo, grátis, que a gente acaba nem jogando. Os caras falam que o Xbox tem muito jogo, que a Xbox Live dá lá e tal, mas sinceramente, eu prefiro a Playstation, gosto pessoal, tá ligado? E outra coisa, pra deixar os caixistas aí loucos, o PS4, amigo, grava gameplay de até uma hora, e faz live direto do console. Esse daí não tem pra ninguém, é isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui, até a próxima, é nóis, valeu!